Ao completar 20 anos, o então Teatro Naura Rigonde Pato Branco foi parcialmente destruído por um incêndio em abril de 2018. A ação dos bombeiros naquela época impediu que toda a estrutura fosse destruída, mas não teve jeito. O que restou ficou comprometido e tudo teve que ser derrubado para uma nova obra. Ainda na gestão anterior foi feito o projeto arquitetônico e licitação, mas uma nova teve que ser feita na atual administração. A primeira situação de rescisão do contrato foi porque a gente encontrou um erro no projeto estrutural, faltavam fundações. E como esse processo de arrumar o projeto estrutural venceu, a empresa desenvolveu o interesse de não continuar o que estava fazendo. Mediante isso a gente refez esse projeto estrutural, licitou e essa empresa então veio fazer. Na intenção de a gente não romper de novo um contrato. A projeção arquitetônica dá uma ideia da estrutura que vai ter 2.164 metros quadrados, com salas para dança, reunião, artesanato, música e teatro. Banheiros, camarins, depósitos e auditório com o palco e capacidade para 668 cadeiras para o público. Neste projeto a previsão de investimento era de R$ 4.979.000,00, em torno da metade do dinheiro do seguro que havia no teatro e a outra parte dinheiro dos cofres do município. Mas a empresa contratada na segunda licitação também não deu certo e a administração rompeu o contrato. As obras não saíram da fundação. Agora tudo de novo, nova licitação, nova empresa e possível aumento de custo. O que a gente precisa fazer agora, por ser demorado, é refazer todo, voltar lá atrás e refazer todo o processo licitatório novamente. Então nós estamos atualizando os orçamentos para que a gente possa, ano que vem, fazer de novo essa licitação. Então para a obra é difícil, primeiro tem que ter a licitação. Tem que ter licitação e é bastante burocrático ali, então temos que passar por isso e é inevitável, ano que vem a gente pretende dar seguimento nisso aí. Possivelmente já com aumento do custo em função dos aumentos normais. Provavelmente sim.